Há cinco anos, a Thalita teve que lidar com um quadro de depressão que surgiu com um ambiente ruim no trabalho. As cobranças por resultado e a competição entre os próprios colegas afetaram a saúde mental da analista financeira e, com isso, a vida pessoal. Num trabalho anterior, eu tinha um problema de clima organizacional muito grande, que era muito diferente dos meus valores. Depois de um tempo, eu descobri que isso acabou gerando uma depressão. A gente acha, às vezes, que a depressão é só o fato de você não querer fazer nada, mas cumprir suas atividades sociais também é uma depressão. Então, eu acho que abrir mão de valores muito importantes para mim, para poder estar em um ambiente de trabalho, que é muito diferente, foi muito difícil. E o caso da Thalita não é raridade no ambiente corporativo. Por isso, o Ministério da Saúde ampliou a lista de doenças relacionadas ao trabalho e incluiu, além da depressão, o burnout e também a ansiedade. Nos últimos 15 anos, quase 3 milhões de pessoas foram atendidas pelo SUS por problemas relacionados a doenças ocupacionais, desde problemas físicos até os considerados emocionais. Para esta psicóloga organizacional, no caso dos transtornos mentais, as causas podem estar associadas ao relacionamento entre colegas de trabalho, além de cobranças e pressões. Nesses casos, o empregador deve ficar atento para identificar qualquer tipo de problema e escutar o funcionário que estiver com o psicológico abalado. Principalmente a escuta ativa. Os líderes têm que estar preparados para isso. Então, se eles chegam no ambiente, percebem que colaborou, não está bem, converse, escute. Às vezes, a pessoa só quer que você escuta. E, às vezes, a gente também consegue encontrar soluções para resolver aquele problema. Então, não vão levar o conflito adiante, vão resolver o conflito ali naquele momento. Então, eles precisam desenvolver, principalmente, a escuta ativa. E o conselho para quem enfrenta um problema psicológico é a procura por ajuda de um especialista. Terapia aliada a uma rotina ativa faz diferença. Conversa primeiro com a empresa, com a sua gestão, o que pode ser feito. Mas também, se não consegue sozinho, busca ajuda de um psicólogo para poder fazer uma terapia. Ou participa também de ambientes onde tem treinamento, palestra com especialista da área. Isso vai ajudar muito a ele se conhecer e saber como evitar esse tipo de transtorno. Mas a psicoterapia é o mais importante se ele não estiver conseguindo fazer sozinho. Para tentar deixar os funcionários mais confortáveis durante o trabalho, essa empresa de educação criou um ambiente acolhedor. Além da mesa de bilhar, os colaboradores têm aulas de yoga, atividades laborais e também o incentivo à psicoterapia. A saúde mental ali, unida à saúde física, sempre vai ajudar para que o funcionário tenha um bem-estar, consiga aceitar também melhor os desafios que a gente vai colocando aí na jornada de trabalho. Então, são pessoas mais eficientes, pessoas que trabalham com bem-estar, estão com a cabeça boa e propícia ao trabalho. Elas conseguem ser mais produtivas, trabalhar com inovação, trabalhar com criatividade, que também é bastante importante aqui para a gente. Incentivos que, na prática, deram certo. O Alain, funcionário há cinco anos, começou a fazer terapia justamente pelo incentivo dado pelos empregadores. O ambiente de trabalho amigável também ajudou. E ele tem até um local favorito. Principalmente a copa, né, o cafezinho ali, ao longo do dia, você conseguir dar aquela parada, tomar um café, dar uma respirada, encontrar ali, de repente, com um determinado colega. Esse momento de descompressão faz com que você tenha, não só, logicamente, o momento de descompressão, esse respiro, mas também ajuda bastante na criatividade do dia a dia ali. A gente rola muita coisa ali nesse momento de descompressão, com certeza. E com o ambiente corporativo inclusivo, leve e com boa comunicação, ganha a empresa e o funcionário. E a empresa, ela aumenta a sua produtividade. Então é muito importante a empresa olhar aqui. O colaborador, ele precisa ser cuidado para que ela também tenha bons resultados. E, além de tudo, a gente também tem que olhar para o fator humano, né? Que eu estou num lugar que tem tudo a ver com isso, que tem um clima agradável e que eu vou estar sempre tendo um respaldo e que a gente vai ter pessoas que vão ajudar a gente nesses momentos é muito importante. O ambiente colaborativo, com as pessoas saudáveis, aumenta, consequentemente, a produtividade e faz com que a gente tenha melhores resultados. Tanto individualmente, né, eu dentro da minha vida profissional, como também para a empresa, sem dúvida. Tchau.